Olá, estou aqui para apresentar para vocês algumas ideias basilares do Autoestudo 1 da Disciplina de Filosofia e Ética do curso de Bacharelado em Administração Pública. Sou o professor Cláudio Andrade e estou aqui para colaborar com vocês. Essa primeira parte da disciplina, podemos dizer, introdutória, ela diz respeito ao começo da filosofia. Eu estou chamando de Arqueologia Filosófica. E para você que em algum momento já estudou filosofia, seja no ensino médio ou em outro curso de graduação, vai se lembrar que a primeira filosofia foi a mais pura, a mais concreta, porque ela trabalhava em cima de fenômenos naturais. Havia muita liberdade, muita autonomia. E esses primeiros nomes, que estão num período que foi pensado pelos historiadores da filosofia como período pré-socrático, portanto, antes da filosofia clássica, contou com a contribuição de filósofos renomados, como Heráclito, Parmênides, Tales de Mileto, Pitágoras, dentre outros nomes bastante expressivos. E muito diferente da filosofia e do pensamento oriental, muito despótica, estou me referindo aos egípcios, aos persas, o pensamento grego tinha uma peculiaridade. Ele trabalhava em cima de coisas naturais, coisas concretas, tentando buscar respostas no mínimo razoáveis, no mínimo que relacionasse causa e efeito, dando um sentido à investigação. Talvez por essa razão, essa primeira filosofia foi até confundida com a física, ficou muito próxima de uma filosofia muito naturalista. Não havia uma preocupação com a ética ainda, não havia uma preocupação com a cidade, não havia uma preocupação com a pólis, havia uma preocupação metafísica de se compreender as causas primeiras de todas as coisas. E qual seria o elemento primordial para a constituição do universo? Seria água, terra, fogo, átomo ou qualquer outra coisa do gênero? Então, os gregos, de uma forma muito característica, eles gozavam de uma autonomia, de pensarem as suas próprias regras, suas próprias normas e o seu próprio pensamento. Portanto, eu posso dizer que essa filosofia primeira, pré-socrática, ela era uma filosofia com muita autonomia, tentando buscar respostas sólidas em todos os aspectos, sobretudo nas categorias filosóficas. Eu costumo dizer até que um dos principais nomes desse período foi o Heráclito. O Heráclito era muito conhecido, muito famoso, todos queriam conversar com o Heráclito, mas ninguém encontrava o Heráclito. Procuraram ele até que um dia ele estava na sua caverna e eis que eles olharam para aquele homem, um pouco velho, um pouco sujo, perto de um forno, um local comum, e eles ficaram, mas será que aquele é o Heráclito? Mas um homem dependente do forno, assando pão, uma coisa tão trivial, tão ordinária, tão corriqueira. E eles estavam reticentes em entrar ou não entrar. O Heráclito percebeu a indecisão dos populares e disparou a seguinte frase, Entrem, porque aqui os deuses estão presentes. Era mais ou menos assim, se vocês entrarem aqui podemos conversar e eu os colocarei numa outra morada. Era o papel da filosofia de fato, sobretudo de uma filosofia que gozava de muita liberdade. O Nietzsche, que viveu muito tempo depois, já na passagem do século XIX, para o final do século XIX em especial, ele vai fazer menção a essa filosofia. Ele desconsidera a filosofia socrática e até pós-socrática, elogiando esta filosofia primeira, dotada de muita liberdade e de muita naturalidade. Bom, eu estou chamando essa primeira parte de arqueologia filosófica, mas eu também preciso mostrar para vocês a segunda parte desse autoestudo, que é a filosofia socrática. Já é uma filosofia mais antropológica, mais preocupada com o homem e com a ética dos homens. Portanto, um momento em que a Grécia já vivia uma estrutura política e econômica muito melhor, já tinha vencido outros povos e as cidades, chamadas de polis, já gozavam de um ambiente muito favorável para a cultura, para a arte, inclusive para a religião. É nesse período, então, que surgem as primeiras escolas, seja o Ateneu de Aristóteles ou a Academia de Platão. Mas o grande nome dessa fase socrática não poderia ser outro, senão Sócrates, o grande mestre, o mestre de todos nós. Muitas vezes você que está me ouvindo, caro aluno, aprendeu ou apreendeu que Sócrates defendia a verdade absoluta e que ele era inimigo dos sofistas, mas eu vou tentar corrigir esse erro histórico aí, sabe? Essa era uma visão de Platão sobre o seu mestre. O seu mestre morreu de cicuta, Sócrates, e coube a Platão dar voz a Sócrates. Sócrates não escreveu nenhum trabalho. Então, tudo que você vê dos diálogos socráticos foi escrito por Platão, o seu grande discípulo. E Platão tinha uma visão diferente da verdadeira visão socrática. Sócrates gostava de trabalhar o diálogo com seus alunos e com todos os cidadãos. Ele queria que houvessem em Atenas homens melhores, mulheres melhores. Então, ele instigava, através da maieutica, para tirar o conhecimento da pessoa, com perguntas estratégicas. E quando esse seu aluno, seu discípulo ou esse cidadão, porque ele não distinguia discípulo de cidadão para ele, todos eram pessoas que poderiam viver na ágora, na praça. E quando ele estava desconfiado da soberba de algum aluno ou de algum cidadão, ele usava o método da ironia, né? Fingindo-se de ignorante para mostrar a fragilidade do argumento do seu interlocutor. Mas Sócrates nunca defendeu radicalmente uma verdade única, absoluta. Acabei de dizer a vocês que essa era uma visão mais platônica de Sócrates. É que Platão ficou muito descontente de Sócrates não conseguir convencer o tribunal da sua inocência, vamos dizer assim, né? Todo mundo já ouviu falar da apologia socrática, da famosa defesa de Sócrates diante dos seus algozes, né? Que o condenavam de subverter as pessoas, sobretudo os mais jovens. Sócrates era um homem livre e que queria um pensamento livre. Eu coloco, inclusive, no decorrer do Autoestudo 1, e vai estar no meu e-book também, uma visão de Sócrates por Anna Arendt, a grande filósofa, qualificando Sócrates a todo e qualquer momento e uma visão mais negativa de Sócrates vista por Nietzsche. Porque o Nietzsche, na verdade, não gostava dessa filosofia socrática nem da filosofia platônica. Disse para vocês há pouco que Nietzsche elogiava a primeira filosofia, que é a filosofia da natureza, né? Enfim, a visão negativa de Nietzsche sobre Sócrates é porque Sócrates optou pela morte e não pela vida e Nietzsche é o homem da vida, o homem da vontade, né? O homem do poder. Avançando mais um pouco, eu coloco ali no Autoestudo 1, então, um pouco das ideias platônicas e das ideias aristotélicas. Não dá para falar tudo de Platão e muito menos de Aristóteles, mas eu recortei para vocês ali trechos da República de Platão e trechos de A Política de Aristóteles. Há uma distinção muito clara, né? Platão era muito teórico, as ideias platônicas, né? Muito idealistas, né? Do mito da caverna, uma coisa que você vai se lembrar. E Platão, até pelo insucesso de Sócrates, Platão abandona a democracia. Platão não acredita na democracia. Platão vai ser um filósofo antidemocrático. Porque ele vai dizer que foi a democracia a razão pela morte de Sócrates, né? Sócrates foi muito democrático e não atingiu os seus objetivos. Então, Platão passa a ser um aristocrata. Ele quer que as pessoas tenham sabedoria. Só os sábios devem governar. E aí ele começa a defender a tese do filósofo rei. Então, ele é muito hostil à democracia pela democracia ser uma coisa muito popular, uma coisa muito massificada, uma coisa de paixão. E ele é o homem das virtudes, né? No sentido das virtudes da sabedoria. Só os sábios devem governar. Só os mais preparados e mais qualificados. Há um trecho na República de Platão que ele faz uma metáfora assim, né? Se você estivesse doente e precisasse consultar um médico, consultaria a população ou um especialista? Então, é aí que ele coloca a ideia de ser um especialista do saber. Bom, na sequência vem Aristóteles. Aristóteles, diferentemente de Platão, ele é muito prático, muito concreto, muito lógico. E Aristóteles vai percorrer várias cidades-estados, várias pólis, tentando encontrar a melhor Constituição. Ele é um experto nas normas, nas regras, na legislação de cada pólis, né? Para tentar pensar, assim, para Atenas, inclusive, a melhor legislação. Por isso ele inventariou muitas Constituições, pensando na melhor Constituição. E aí ele começou a pensar, deve ser muitos para governar? Deve ser poucos para governar? Um só para governar? Quem que deve governar, né? Governo de muitos, governo de poucos? Então ele começa a trabalhar com muita propriedade a política. É um momento importante do autoestudo. Bom, houve um momento que essa grande Grécia vai decair, vai entrar em declínio, por divisões internas e vão ser vencidos pelos macedônios. Perderam a hegemonia política e perderam a hegemonia econômica. E aí os gregos vão ter que sobreviver num novo ambiente macedônico. E o que farão? Eles têm que se adaptar à nova realidade. Criam uma escola eclética. Alguns preferem cuidar do espírito, criam a escola estoica. Alguns preferem viver o prazer, criam a escola epicurista. Outros não acreditam em mais nada, são os céticos. Surgem várias escolas, chamadas por nós, professores de filosofia, de escolas helenísticas. A felicidade dos gregos é que mesmo não tendo mais hegemonia política e sequer econômica, mas vai contar com a participação de Aristóteles. Ele será o professor, o mentor intelectual do grande estadista Alexandre da Macedônia. E aí as ideias gregas, claro, não vão perder espaço. Serão disseminadas, serão democratizadas, não só para o Ocidente, mas também para o Oriente. Essa é uma parte importante do Autoestudo 1. Como ainda no Autoestudo 1 eu coloco um pouco da transição da filosofia antiga para a medieval, eu preciso rapidamente falar para vocês que esse pensamento grego, que depois foi adaptado para os romanos, virando um pensamento greco-romano, portanto os romanos também vão difundir a cultura grega, mas os romanos caíram diante dos bárbaros. E aí, como é que fica? Fica que as pessoas não mais acreditavam na cidade dos homens, mas só na cidade de Deus. Aliás, essa é uma obra de Santo Agostinho, né? Civitas Dei, Civitas Terrena. A Idade Média é uma crença na vida espiritual, na revelação, no dogma. E a filosofia vai existir, mas de uma forma cristianizada. O grande nome dessa primeira parte da filosofia medieval, a patrística, significa a filosofia dos primeiros padres, é Santo Agostinho. E ele vai cristianizar Platão. Ele vai ser um neoplatônico, porque ele vai trazer Platão adaptando a realidade cristã. Ele vai defender o cristianismo dos ataques dos romanos, dos judeus e dos próprios gregos, que ainda existiam espalhados por aí. Então vai ser uma filosofia apologética, né? E Platão vai ser trazido para a Idade Média por Santo Agostinho, né? Naquilo que eu chamei de patrística, a filosofia dos primeiros padres. Isso vai acontecer até o século VII, século VIII. Aí a filosofia medieval ganha uma nova dimensão, a escolástica das primeiras escolas, quase que se aproximando das primeiras universidades. Sai Santo Agostinho e entra Tomás de Aquino. Sai Platão e entra Aristóteles. A razão começa a ganhar mais espaço. Compreender para crer, diferentemente do período da patrística que era crer para compreender. São essas as questões que nós apresentaremos no Autoestudo 1. Seja bem-vindo. E aí Legenda Adriana Zanotto